Cosmo vai pra escola. Versão brasileira Centauro. Um momentinho aí, mocinho. Você não sabe que deveria estar na escola? Eu sou o fiscal de cabuladores de aula. Agora você vem comigo. Todas as crianças são iguais. Ficam brincando de homens espaciais e fez de aprender o abecedário. Escola Pública. Bom, crianças. Agora, dez minutos de leitura. Quem quer estudar quando pode se divertir, hein? But? Sim, professora? Vamos ver se você estudou bastante. Quanto é dois mais três? Ah, bom. Se a gente somar tudo, seria dois mais três. E se a gente subir o dois, isso dá... Puxa, por que ela sempre tem que me dar as mais difíceis? Aqui está o menino que encontrei cabulando a aula lá fora. Bom, mocinho. Já que você perdeu a aula de matemática desta manhã, acha que pode resolver este problema? Isso foi ótimo. Você agora é o melhor da sala. Nora, que grande e exibido! Ninguém será mais esperto do que eu! Vou dar um jeito nesse, espertinho. Eu vou cuidar desse menino no recreio. Puxa! Mas já é o recreio? Mas como a manhã voou? Sai daí, pirralho! E pare de me provocar, senão você vai acabar se dando mal! Me dá essa bola! Eu chuto primeiro! Ah! Cai fora, pirralho Agora é a minha vez Vamos, pode jogar Acho que vocês terão que aprender uma lição Ei, calma aí, companheiros Puxa, mas como vocês cresceram durante o recreio? E onde está aquele menino que estava usando uma roupa espacial? Ei, professora, olha um disco voador Oh, minha nossa